Oi gente, eu sou a Bárbara Sá, do Segredos Entre Amigas, e vamos começar mais um vlog de leitura. No mês passado eu postei um vídeo aqui pra vocês falando que eu fui desafiada a ler um clássico aqui neste canal e quem me desafiou foi a Reniere Pimentel do Palavras Radiativas. Vou deixar o link do vídeo do desafio aqui embaixo pra vocês irem lá conferir. E quando vocês souberam o livro que eu leria, vocês ficaram entusiasmadíssimos e pediram muito pra eu fazer um vlog de leitura, então eu me empolguei pra fazer esse vlog. E é isso que vocês vão me acompanhar hoje, a leitura desse livro. Vou mostrar agora pra vocês o livro. Estou aqui com os meus artefatos de leitora, deitada no sofá, com minha coberta e o ar-condicionado ligado, porque se não for assim não dá pra viver. Mas vou mostrar pra vocês aqui qual que é o livro. Bom, vocês vão aqui junto comigo embarcar na leitura de A Cor Púrpura, da Alice Walker. Estou muito empolgada. Essa edição aqui que eu comprei é da José Olímpio, que é um selo da Companhia das Letras. É muito, muito bonita. Esse livro tem uma narrativa epistolar, então ele é todo em cartas. E pela folhada que eu dei aqui, são cartas para Deus, sabe? Tipo, orações. Então eu tô curiosa. Eu não li nada da sinopse, não li nada sobre a história. Então vai ser assim um primeiro encontro e descobrir o que é que eu vou achar a partir disso. Tô aqui com o meu marca-texto. Eu sempre leio e, tipo, com o marca-texto, porque se tiver código legal, eu marco. E também tô aqui com alguns post-its. Eu acho que eu vou usar esse rosinha, que combina com... 45 páginas depois e o que eu preciso dizer sobre esse livro pra começar e que precisa ter estômago pra ler. Nesse livro a gente vai conhecer a história da Sally e ela tá escrevendo cartas para Deus. Ela tá meio que orando. E já na primeira carta, ela fala sobre o abuso sexual que ela sofre do padrasto. A mãe dela tá doente, vai morrendo aos poucos e ela, como mais filha mais velha, tem que lidar com a casa e lidar com esse padrasto abusivo também. Ela acaba tendo dois filhos com ele e os dois são tirados dela até que, quando ela já não serve mais pra esse padrasto, ela é entregue pra um casamento com um cara violento que já tem quatro filhos e ela deixa de ser burro de carga na casa da mãe que morreu, né? Cuidando dos irmãos e passa a ser burro de carga na casa desse marido. Só que a questão toda é que tem uma mulher que ela admira muito, que é uma mulher que esse marido dela é apaixonado e ela viu a foto dessa mulher e ela se encantou. E essa mulher acabou de chegar na cidade e é a partir daí que a gente vai ver meio que como é que vai se desenvolver a história. Mas, gente, nessas primeiras cartas, assim, é tenso, sabe? Porque o livro já falou sobre abuso infantil, o livro já falou sobre abuso sexual, o livro já falou sobre feminicídio, Então, sobre violência doméstica, então é muita coisa em tão poucas páginas, sabe? Que ela teve que lidar e ela é uma menina muito jovem. Então... Tá foda. Bom dia! Vim atualizar vocês sobre a leitura de A Cor Púrpura. Eu tô aqui na página 123 do livro, tá aqui o livro, e um ponto interessante, eu já falei com vocês que é uma narrativa epistolar, né? E um ponto que eu acho muito legal é a forma de escrita. Ele é escrito de forma informal, então a gente sabe que ela tem erros de pronúncia, erros de grafia, e esses erros foram preservados dentro da escrita de forma que a gente lê do jeito que ela fala. E eu achei isso muito interessante porque aproxima ainda mais a gente da protagonista e de todas as situações de vida dela, porque isso é uma das situações do livro, né? O fato de que ela não teve acesso à educação depois de uma determinada fase da vida dela por conta de adversidades que acontecem. Então eu achei isso muito interessante pra mim como leitor, assim, poder entender como era a fala, entender essa parte mais coloquial da história e conseguir me transportar mais pra aquela situação ali, sabe? Gente, uma outra coisa muito interessante de observar na leitura aqui desse livro é que a gente tá numa época de segregação racial muito grande nos Estados Unidos. ele não fala exatamente quando se passa essa história, gente, não tem esses detalhes aqui. Mas a gente sabe que, tipo, há muito tempo atrás ainda existia aquela ideia de que negros e brancos não podiam sentar no mesmo lugar, frequentar o mesmo espaço do ônibus, utilizar o mesmo banheiro, enfim. Esse tipo de segregação racial. E a Sally, ela é uma personagem negra muito pobre. Então, tipo, assim, ela tem essa roda de pessoas negras, ela convive muito com pessoas negras e todas as pessoas negras são muito pobres. E tem alguns personagens aqui desse livro que começam a desbravar outros horizontes. E é muito interessante a gente ver o quão chocados eles ficam quando eles percebem que existem negros que têm dinheiro, que existem negros, pasmem, médicos, sabe? E quando chegam numa sociedade que tem muitos negros e que é completamente diferente desses lugares em que eles estão, assim, é muito interessante e impactante observar como eles lidam com isso. Além disso, a gente tem muito falando sobre a escravidão, até porque não tá tão longe. E tem uma comparação muito interessante aqui que a protagonista, que a protagonista não, que alguns personagens fazem com relação ao fato de serem escravos, mesmo depois de deixarem de ser escravos, sabe? Com trabalhos desumanos, tendo que se prestar papéis que não gostariam de estar se prestando. Um outro ponto muito interessante é de uma outra personagem que tem aqui, que é a Shug. E ela já é uma mulher mais à frente do seu tempo, como eu já falei com vocês. E a Sally, ela foi criada por um pai machista, ela passou por poucas boas no nome desse cara. E daí ela foi entregue pra casamento pra um cara que também é machista e abusador. E só que esse cara, ele é apaixonado por uma mulher que é livre. E aí, quando a Sally aceita essa mulher em casa, por conta de algumas situações ali, e essa mulher observa a Sally, ela começa a, tipo, falar sobre ela e a dar a entender as coisas que a Sally precisa fazer. E ela se comporta de uma forma diferente. E isso, e traz muito aquela conexão, né, da mulher que o cara admira, mas não é a mulher que ele quer ter como esposa. E é muito interessante a gente ver essa dualidade das duas personagens que se conhecem, que criam ali um ciclo de amizade, um vínculo de amizade, e que esse vínculo de amizade acaba fazendo com que a vida da Sally mude completamente, porque ela começa a enxergar algumas coisas que ela nunca enxergou, porque ela nunca teve contato. O homem corrompe tudo, Shug fala. Ele tá na sua comida, na sua cabeça, e o tempo todo no rádio. Ele tenta fazer você pensar que ele tá em todo lugar. Quando você pensa que ele tá em todo lugar, você começa a pensar que ele é Deus. Mas ele não é. Quando você estiver tentando rezar e o homem se estatelar lá no fim, diga pra ele se mandar, Shug fala. Invoque as flores, o vento, a água, a pedra. Gente, eu tô quase no fizinho da leitura. E é muito intensa essa história, porque a gente vai vendo os personagens amadurecer conforme a trama vai acontecendo. Em especial a Sally, que é a protagonista, mas também tem muito da irmã dela, e da própria Shug também. E teve uma discussão agora aqui num capítulo sobre quem é Deus, né? Porque a gente tem uma visão de um Deus que é homem, que é branco, e aí ela não se sente mais à vontade com esse Deus, porque todas as pessoas que são homens e brancas perto dela, de alguma forma, fizeram algum mal pra ela. E aí a Shug vai e começa a falar pra ela sobre a forma como ela enxerga Deus. E é muito interessante, porque essa é uma discussão muito real, assim, sabe? A sociedade, ela sempre tenta impor um Deus pra gente, mas Deus tá dentro da gente. Tem um quote aqui que ela fala, a coisa que eu acredito, Deus tá dentro de você e dentro de todo mundo. Você vem pro mundo junto com Deus, mas só quem procura essa coisa lá dentro é quem encontra. E às vezes ela se manifesta, mesmo se você não tá procurando, ou não sabe o que tá procurando. Então, tipo, tem uns códigos que isso te faz refletir muito, assim. E não necessariamente sobre Deus, sabe? Eu sei que, tipo, às vezes as pessoas não acreditam, mas acreditam na força do universo. Eu acho muito que é a mesma coisa, sabe? Que tá interligado. E eu tô gostando muito de ver esse amadurecimento da Sally, de ser uma menina que passou por tantas dificuldades, e que agora tá se enxergando, e tá entendendo o mundo, e tá conhecendo o mundo, tá se descobrindo, tá descobrindo o amor. É muito intensa essa parte da história, e vale muito a pena, tipo, conhecer e tentar desbravar junto com ela. Concluí a leitura, e agora vim falar com vocês um pouquinho. Concluí esse vlog, na verdade, da leitura de A Cor Púrpura. Quero começar agradecendo a Reni pela indicação, porque foi sensacional. Eu amei a leitura. E não era um livro, assim, que eu tinha muito conhecimento. Claro que eu já tinha ouvido falar, acho que todo mundo já ouviu falar sobre A Cor Púrpura, mas eu não fazia ideia da história, ou do que era o livro, e inclusive preciso falar que o significado pro nome do livro é uma das coisas mais bonitas que eu já li na vida. É uma narrativa epistolar, então ele é todo feito através de cartas, sendo a sua maioria escritas pela protagonista, tanto para Deus, quanto para sua irmã. e ela vai contando a história de vida dela, vai contando as coisas que estão acontecendo, como ela se sente perante aquelas coisas. E a gente tem também cartas de uma outra personagem que vai contando sobre uma outra vida, completamente diferente da vida dessa protagonista. Então é muito interessante, porque a gente tem duas visões de uma mesma época, de como os negros eram tratados nesta época em questão. Nesse livro aqui a gente tem muito sobre a herança da escravidão para os negros, sobre como foi a vida ou como é a vida dos negros pós-escravidão, e como essa escravidão de certa forma nunca deixou de existir, e ela sobrevive ainda através do racismo, através do preconceito. Durante todo o livro, lendo pelo ponto de vista da protagonista, a gente observa como o branco é enxergado dentro daquela perspectiva sobre como muitas vezes o homem ele tem toda aquela coisa de que ele sabe tudo, de que ele vai ensinar tudo, e ele na verdade é infantil. Tem um trecho até do livro que fala sobre como os homens são crianças grandes, que têm poder, só que são infantis, porque são cuidados o tempo inteiro, não sabem cuidar de si mesmos. É uma leitura muito rápida, mesmo sendo de forma epistolar, o que faz com que normalmente as narrativas sejam mais travadas, porque não tem diálogo, até tem diálogo na sua forma de escrita, mas não tem aquele espaçamento de diálogo, isso faz com que a leitura seja um pouco mais travada. Só que a narrativa da Alice é muito boa, então a gente vai lendo e desbravando, desbravando, desbravando. O começo é uma parte assim que gera muito ódio, na verdade tudo a gente vai sentindo muita raiva da situação, o que é um ponto positivo para a história gerar isso na gente, porque é resultado da empatia que a gente tem pelos personagens, mas conforme a gente vai vendo esses personagens saindo do casulo, descobrindo a vida, a gente vai se identificando ainda mais e a gente vai tendo ainda mais empatia e sentindo, se sentindo bem por esses personagens, mas sentindo raiva pelas situações que eles precisaram passar para chegar até a Alice. Enfim, foi uma leitura maravilhosa, eu indico muito, eu vou deixar o link de compra para vocês aqui no box de informações. De fato, sabe, foi muito, 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 muito mais do que eu estava esperando, eu estava esperando que fosse uma leitura boa, mas assim, foi incrivelmente mais e eu indico muito a leitura, porque eu acho que abre a visão da gente, sabe, para muitas perspectivas, para muitas coisas que a gente sequer tinha pensado na vida, tem quotes incríveis, eu gostei muito de como a história é contada na forma escrita mesmo, sabe, de como você vê ali a dualidade da educação, e enfim, gente, tem muitas situações que você pensa e reflete através dessa leitura, então eu acho que é uma indicação, assim, muito incrível e vocês vão curtir bastante. Enfim, esse foi o vlog de leitura de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, me conta aqui se vocês já leram a cor púrpura, se vocês têm interesse em ler, que eu vou adorar saber. Se vocês gostaram, clica no joinha para mim, se inscreve no canal, ative as notificações, eu te vejo no próximo vídeo, beijo, tchau.